Tudo bom, pessoal? Vamos nessa semana super corrida, pós-covid, graças a Deus, testes negativos, testei no final de semana, já pela segunda vez, deu tudo certo, zerado, vambora, vamos voltar ao trabalho na loucura que a gente tá acostumado a ser. Eu vi nesse final de semana, li bastante, semana que eu fiquei quase todo em casa, né, e trabalhando do estúdio aqui também, então ia casa, estúdio, estúdio, casa, porque aqui não tem ninguém, fico só eu, então fica fácil pra gente não contaminar ninguém e estudar bastante. Eu vi algumas coisas que eu achei super legais, eu vou gravar essa semana pra vocês diversos vídeos falando dessas coisas que eu achei super bacanas, tá? Vamos lá. A primeira delas é pra quem tá procurando emprego, né? Muita gente procurando emprego, muitas pessoas aí, tem nível superior, muitas pessoas têm esses requisitos aqui, tá disposto a morar em um outro país, requisito aqui, ó, que eu vou ler pra vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link pra quem quiser eventualmente ler, se interessar um pouco mais, se entrosar um pouco mais, faltou a palavra em português aqui, é se interar um pouco mais sobre essa questão aqui, tá? Vamos lá. O trabalho é para um assistente consular na embaixada dos Estados Unidos com salários de até 343 mil dólares por ano, tá? É uma coisa super bacana, um salário super bom, se você dividir por 12 aí vai dar mais ou menos 20 e poucos mil por mês, é um salário muito bacana, muito legal. Obviamente, nesse salário aqui já tá constando o salário, já tá constando também os benefícios, a transferência e uma série de coisas, tá? Então, as pessoas falam, poxa, eu vou receber esse valor líquido todo ano, não é bem assim, mas é um valor muito bacana, com certeza absoluta, né? Vamos lá. Os requisitos, deixa eu pôr meu óculos, porque senão eu não consigo ler aqui. Os requisitos são, tem aqui o código, né, de contratação, o tempo de trabalho será full time, ou seja, período integral, 40 horas semanais, a data de início, o candidato deve estar disposto ou preparado pra começar num período razoável de tempo, de 4 semanas, ou seja, a pessoa deve começar até 4 semanas após a autorização dele, né, a seleção dessa pessoa. Colocam aqui como qualificações e evaluations, a pessoa precisa ter experiência de pelo menos 3 anos em área administrativa de serviços governamentais, precisa incluir pelo menos um ano de trabalho direto com clientes, com pessoas, né, trabalho direto ali na lida dia a dia com pessoas, e pelo menos um ano se envolvendo em processos de aplicações legais ou regulatórias, tá? A pessoa também precisa ter um grande conhecimento, um bom conhecimento, aplicação da legislação migratória para a Namíbia e leis nacionais, certo? Ou seja, quem tiver esse tipo de contato, tem muito advogado internacionalista que acaba se especializando nisso, eu tenho um amigo meu, inclusive, que trabalha com o comércio exterior, especificamente com o Namíbia e alguns outros países ali naquela região, esse seria um forte candidato, com certeza. Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, tá? Porque eu entendo que algumas questões aqui, elas são importantes, mas não excludentes. A educação requerida precisa ter bacharelado em direito, especificamente aí na questão de direito internacional, né, estudos internacionais, linguagens modernas, política, perdão, political science, ciência política ou administração pública pode ser requerida também. Para aplicar, basta a pessoa clicar aqui nesse link que tá na descrição, lá nesse, 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 nesse próprio texto do link, vocês vão ver aqui uma palavra escrito ERA, E-R-A, e aí vocês vão ver nesse clique aí, vão ver o acesso para preenchimento do formular. O que que eu acho disso daqui? Eu não chequei, tá? Não fui ver, não, não, não vi, mas tudo indica que realmente é uma, é uma seleção válida, tudo indica que é uma seleção bacana, sugiro as pessoas que deem uma olhada lá, vai do seu feeling, você sabe o que você vai fazer. Se você tiver esses requerimentos, esses, esses requisitos, perdão, é muito legal, é muito bacana, de repente, você testar, né? Não custa nada você testar, vai que você é selecionado, pode ser selecionado, ter um salário de 340 mil dólares por ano, é um salário sensacional, e com certeza absoluta com todos aqueles benefícios que você vai ter trabalhando para o governo americano, uma série de coisas ali, pela questão até da própria diplomacia americana fora do país. Obviamente, Namíbia, ó, é um lugar onde muitas pessoas não querem ir, e justamente por as pessoas não quererem ir, é que o salário acaba sendo bem mais alto, e eles acabam fazendo aí também essas ofertas de uma forma mais genérica, mais abrangente, certo? Fica a dica aqui para você, então, com certeza absoluta, muita gente vai se interessar, nem todos têm os requisitos, mas pode ser uma coisa legal para quem tiver esses requisitos, para quem tiver esse conhecimento, para quem tiver esse degree, que de repente pode abrir portas aí para você numa carreira internacional. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, link na descrição, abraço.